Alcofares, bem-vindo para o podcast Homem Realista, eu sou o SpideMoss, estamos aqui com o Verde Vigança. E aí, galera? Bom, e hoje a gente vai falar sobre o caso do Olavo de Cavalho, que ele deu uma declaração muito maravilhosa e eu quero que o Verde Vigança fale aí antes de a gente começar o cast, pode dizer. Na segunda-feira o professor Olavo falou, postou a seguinte coisa no Facebook, parece. Se a sua esposa deu para o vizinho, espere que ela se arrependa e, em seguida, ame-a mais do que antes. É a mais velha e mais eficiente solução que existe. Está na parábola do filho pródigo, mas as pessoas não querem aprender de jeito nenhum. O direito, entre aspas, à felicidade, transformou todo mundo em gente importante que, na mais generosa das hipóteses, só perdoa por condescendência. Aí, numa outra postagem, quase em seguida ele postou, se você perdoa a mulher adúltera, mas nunca mais quer ver a cara dela nem pintada de ouro, é claro que não perdoou, não perdoou coisa alguma. Apenas deu o nome de perdão a uma vingancinha. Ai, meu Deus! É sério que o Olavo falou isso? É só com prova que é o crocote da real. Cobre da semana, já ganhou já. E aí, o que tu acha disso, o vizinho de vingança? Bom, o professor Olavo, né... Que merda! É, o professor Olavo, ele, apesar de ser um cara muito sábio, muito inteligente, culto, mas, na questão dos relacionamentos, ele sempre dava essas declarações, no mínimo, dúbias, né? Assim, com várias possibilidades. Ele sempre foi um manginão. Um mangino Olavo, sempre a gente lidou disso aí. Agora só com prova tudo que a gente já falou, já. Eu acho assim, que o professor, às vezes parece que ele vive naquela época, ainda de 1950, 60, 70, da época dele, onde certas coisas eram possíveis, eram possíveis, vamos dizer, se perdoar, porque não tinha essa influência muito grande de mídia ou de coisa, ou de outra, da sociedade, apoiando perversidade, ou essa mentalidade liberal, ou de liberal no sentido sexual. Acho que, nesse sentido, o professor ainda anda com a cabeça muito naquela época, né? Bom, agora vocês já sabem. Pegue o que é de bom dele, que são as obras do Olavo Carvalho. O que ele falar, hoje em dia, descarte. Já tá vendo o velho cocô de gaga, já. Viver de violência? Alguma coisa a falar? Bom, é como eu falei, né? Pra todas as outras coisas, o professor é muito bom pra se aproveitar, pra seguir. Mas quando chega nessa parte de relacionamentos, ele sempre dá umas mancadinhas, assim. Ou umas coisas que, na verdade, podem até não se aplicar, assim, tão claramente. Não podem se aplicar tão bem, né? A realidade atual que a gente vive, né? Bom, o Olavo falou isso aí, mas em política, ele é o mestre de todo mundo aqui. Nisso a gente não pode me criticar. Mas em relação em relacionamentos e relacionamentos amorosos, ele é peço. Bom, a gente não fica só nesse comentário atual que o professor falou nessa postagem. A gente também pode lembrar de um caso aí, de um vídeo que foi postado, gravado até no... Num desses True Out Speak, né? No programa de rádio dele. Que ele falou assim... Você não tem que entender... Como entender as mulheres, né? Acho que a gente não consegue entender as mulheres. A gente só precisa amá-las e pagar as despesas delas. Aí sim, hein? Aí sim que... Aí vai pra Matrix num instante com isso aí. É, né? Mas olha só. A questão de... O que é Matrix ou não, né? Isso daí... Realmente não... Não serve mais, vamos dizer assim, pro professor Olavo, né? Porque ela já tá casada, já tá velho. Não tem que enfrentar essas velhas dificuldades que a gente... Que nós... Essas velhas dificuldades que nós atualmente estamos enfrentando com relação aos relacionamentos modernos, né? Relacionamentos pós-anos 2000. Então tem todas essas... Essas... Essas questões... Que dá até pra... Dá até pra passar a mão na cabeça pro professor Olavo. Mas o problema é que isso daí acaba... Não dá, cara. Nessa parte não dá, não dá, não. Infelizmente não dá, não. Bom, é... Pra... Pra um cara que já falou que combinou pra dar pra um negão e desistiu... É foda. Bom, é isso aí. Obrigado por ter escutado. Dá aquele like. Se quer a gente pra dar uma força e... Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.